Oi gente, eu sou a Ana Cristina, moro aqui no Morro do Pacheco, 31 anos. A Dão Rio trouxe muita alegria. Meu nome é Marleide, eu moro aqui há 5 anos. E aqui, depois que a corrida começou aqui, mudou bastante. A gente ganhamos pintura, mudamos o morro, incentivou mais os vizinhos. Eu, por exemplo, trabalho na Dão Rio e é maravilhoso. Desse ida da escadaria de Sanzo, moro do Pacheco, venham assistir, não percam. É muito bom, muito bonito.